O que significa Quai lá na China? Olha que legal, tô com a Adriana que trabalha no Quai da China, olha só que legal, tô na recepção do Quai e vamos perguntar a Adriana de novo, tudo bem Adriana? A Adriana recebeu a gente aqui, tá ajudando até a criar conteúdo, Adriana, o que significa Quai lá na China, Adriana? Na China significa rápido. Quai? Quai. Significa rápido, qual é, como, é só Quai lá? Sim, Quai é tipo... Ou Quai é show, né? Sim, mas Quai realmente é em inglês, não é chinês, então em chinês significa rápido. Rápido. Ah, que legal, galerinha. Aí lá, ela falando aqui comigo, que lá eles falam Quai show, e que aqui é só Quai, né? Aí eu perguntei a ela, qual o significado? Ela falou, Quai show lá significa, como se fosse aqui mão rápida, um termo, né? Mão rápida. Pode fazer algum short vídeo. É, que tipo, pegar o celular rápido e fazer vídeo rápido, entendeu? Mão rápida, ó, tá aqui, igual eu aqui, ó, tô já gravando, aproveitando. Entendeu? Pegou o celular, mão rápida, pra gravar, entendeu? Tipo, como se fosse um vídeo rápido, né? Isso. E outra coisa legal que a Adriana falou aqui, eu falei, Adriana, muita gente fica discutindo Quai, como falar Quai da maneira certa. Tá. Ela falou que, ó, vou deixar ela falar, né? Eu falo muito. Fala. Como falar Quai lá? Lá na China? Sim. Lá na China tem chinês, então é Quai. Mas aqui no Brasil, acho que normalmente a gente gosta de falar com Kawai. Kawai, tá vendo? Então, Kawai, tipo, Kawai. Tá vendo? Mais ou menos, mas Kawai pode ser. Então, o que que significa isso? Quem fala Quai não tá errado, porque é a forma que é pronunciada lá na China, né? Ela falou que aqui, ó, como é uma cultura diferente, as pessoas usam Kawai. Mas as duas estão certas, entendeu? Pode falar Quai ou Kawai. Tá vendo aí, ó? E aí, Herbert? Tu sabia? Eu não sabia, eu ficava na dúvida. Mas agora tá valendo, né? Ou Kawai, ou Kawai, tá tudo certo. Soldado promovido agora, capitão. Olha aí, ó. E olha os carinha lá, ó. Tá vendo aí, ó? Pessoal, aqui, galera, deve tá já com dor de cabeça. Tanto conteúdo que a gente tá gravando, tá aproveitando pra tirar todas as dúvidas pra vocês aí, que geram conteúdo. Tá? Porque às vezes o pessoal, né, tinha dúvida sobre isso. Já aproveitamos aqui com a Adriana. Adriana, obrigado. E é isso, galera. Pra você que não sabia, pode ser utilizado Kawai ou Quai. Lá na China é Quai Show Mão Rápida, tá? Aqui apenas Kawai. Pra você ficar mão só, né? Valeu. Compartilha com todo mundo ou faça dueto aí, porque vai tirar dúvida de geral. Valeu? Tamo junto.